O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais publicou mais uma concorrência para a contratação de obras de recuperação funcional de dois trechos incluídos no Provias, que é o programa do Governo do Estado. As obras contemplam quase 100 quilômetros da LMG 634 e da LMG 630 no Vale do Jequitinhonha. O diretor-geral do DER, Rodrigo Tavares, gravou um vídeo. São quase 97 quilômetros de estradas que serão totalmente recuperadas com investimento de quase 55 milhões de reais. Essas estradas terão toda a parte de asfalto, sinalização, sistemas de drenagem reconstruídos. Vamos entregar para toda a população que precisa buscar atendimento médico, precisa de fazer o transporte de estudante, de todas as mercadorias, de todos os produtos que são produzidos na região. Todos terão aí uma rodovia completamente nova. Esse que é o principal acesso entre o extremo sul da Bahia e o Vale do Jequitinhonha. Essa é mais uma obra do Provias, o maior pacote de obras de infraestrutura da última década do Governo do Estado. Obrigado. Obrigado.